Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma semana aqui em Clara de Sousa Cozinha Bricolage. Clara de Sousa.pt é terça-feira, na próxima quinta sai uma nova receita e sai uma receita que surgiu por causa de um desafio que me foi lançado desse lado de alguém que tinha comido este prato num país de leste e que queria muito que eu descobrisse como é que se fazia explicou-me exatamente aquilo que tinha comido e eis senão que eu vestindo o meu fato de jornalista começo à procura e descubro que há não um, não dois, não três mas muitos mais países da Europa Central e de Leste que fazem esta receita com variações de país para país ou de família para família. Eu sei que muitos de vós conhecem a receita eu lembro-me quando fiz as salsichas embrulhadas em couve lombarda enroladas em couve lombarda houve alguns comentários que falaram precisamente desse prato pois bem, na quinta-feira vamos precisar de couve lombarda vamos precisar de carne picada e vamos precisar de arroz de preferência arroz agulha que é para não absorver em demasia e depois também vamos precisar do normal, de cebola, de alho, de azeite mas bastante tomate, tomate triturado e se conseguirem daquilo que é aromatizado nomeadamente com manjericão ou com cebola e alho, aquilo que quiserem ainda melhor salsa também, um bom pedaço de salsa esta receita não se faz sem salsa estão aqui alguns dos ingredientes básicos aliás eu acho que estão todos e na quinta-feira eu vou dizer-vos exatamente como fazerem estes embrulhos deliciosos mas que são três em um têm legume, têm carne e têm arroz ah, e congelam lindamente fazemos imenso, congelamos e temos sempre pronta uma refeição a sair curiosos? até quinta